O Passeio de Veneza No nosso segundo dia de excursão na Itália, visitamos a cidade de Veneza por dia, já que tínhamos visitado na noite anterior. Chegamos de autocarro do hotel e fomos até à doca para esperar pelo barco. Um passeio agradável pelo canal de La Gilodeca, passando por vários bairros da Venécia. O Passeio de Veneza Chegamos ao nosso destino, o bairro de São Marco. Para o sussurrar de dolce cantilene, coi baci ti dirò ti voglio bene. Veneza La luna e tu É questo è il grande sogno Che non si scorda più O grupo atravessou quatro pontos pelas canais até à Praça de São Marco. Muito movimento com os barcos Grondolas nos inúmeros canais desta cidade. Passamos pelo Palácio do Cale, que foi a sede do governo. Chegamos à Praça de São Marco, uma das mais belas do mundo. O grupo continuou até ao rio Orziolo, no centro histórico. Aqui tivemos a oportunidade de fazer um passeio de góndola por os vários rios desta cidade. Oh haben! Que é a bênção! Você me faz encantar Todas as vezes que vengo de você Eu gostaria de ficar por sempre a guardar Eu gostaria de descobrir você ainda mais Apreciamos os prédios e a arquitetura desta cidade Construída totalmente em cima da água Com mais de 350 pontos O grupo de gente nossa passou por baixo de valhas delas Dolce Venecia Vorrei estar sempre com você Especialmente se a piazza San Marco Mi será unha orchestrina que suona Dolce Venecia Sei tutta un incanto Terminando o passeio de góndola O grupo reuniu-se e fizemos um percurso a pé Com a guia pelo centro da Venésia Venecia I turisti tu vai encantar In concreto etar Tutti in coro ci invidia a sognar Dolce Venecia Dolce Venecia Vorrei estar sempre com você Especialmente se a piazza San Marco Venecia Especialmente se a piazza San Marco Tivemos tempo livre para fazer compras Ou descobrir a cidade à nossa maneira Venécia 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 É uma das mais românticas cidades do mundo Composta por 118 ilhas Venecia 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 Música Música Muito bonito, muito, muito bonito, por acaso vamos continuar com estas inscrições à Itália, para o ano vamos fazer duas e já temos muitas pessoas na lista que querem ir, estão só à espera das datas corretas, só se estiverem interessadas, entrem em contato connosco, para também fazer parte das listas, para receber toda a informação, com as datas, os preços e tudo, para visitar a Itália com gente, a nossa, em 2016. Alora, agora é então o mais bons conselhos dos nossos patrocinadores e depois a parte final do programa de hoje. Música Música